Oi turma! Vamos começar a nossa aula para economizar no material, vocês poderem vender a um preço bem pequenininho porque eu estou deixando agora o valor das peças que eu estou vendendo baseadas na minha calculadora de precificação. Então vou mostrar para vocês como é que a gente pode economizar e a quanto nós vamos vender porque são produtos que saem muito fácil, tá bom? Porque o preço é pequenininho, tá certo? Eu fiz um patchwork que eu fiz no tapete folha. Dá uma olhadinha aí no tapete folha. Tá vendo? Esse tapete folha eu fiz de um conjunto de dois patchwork e com outro patchwork porque eu preciso de dois para fazer uma folha só que sobrou um outro par. Aí eu fiz essa sandália linda. Então eu fiz aquela folha que vocês acabaram de ver e agora eu fiz essa sandália. Só que ainda sobrou, né? Material que eu fiz. Adivinha o quê? Adivinha o quê? Um porta-panela quente. Olha que lindo que ficou um porta-panela quente de folha, tá? Então eu vou ensinar vocês a fazerem essa aqui, ó, com a sobra de tecido que a gente fez. A folha e a sandália. Vocês querem ver como é que... Gente, isso aqui você faz assim, ó, com o pé nas costas. E o preço para vender... Gente, você pode vender isso aqui a R$7, R$10 no máximo, tá? Dependendo de onde é que você está. R$10, tá? No máximo. Nada maior que isso, não. Porque você já está ganhando horrores, entendeu? E a pessoa está levando linda. Então pode vender de R$7 a R$10. Está um preço maravilhoso. Porque agora eu estou dando preço para vocês se terem, assim, ó, uma ideia de quanto vocês podem colocar aí. Porque com esse valor, tá? E o material que eu já estou usando já está incluso tudo na minha calculadora, tá certo? Então vamos aprender rapidinho esse passo a passo aqui, porque é assim, ó, muito, mas muito rápido mesmo. Para você ganhar, você pode fazer vários, né? Então, sempre que sobrar um pedacinho, você faz, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Por quê? Porque tá bom a peça. Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateriei, volto da live, se apresentando para mais um passo a passo. Vocês estão lembrados desses trabalhos? Está faltando aqui a folha, né? Porque a folha não está aqui comigo, mas esse aqui foi um dos últimos que eu fiz, né? Com o desenho que eu fiz da folha, eu fiz ainda essa sandália, tá? Isso aqui é pra mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer aproveitamento e ganhar dinheiro com isso, barateando o nosso trabalho, tá? Então, da folha eu fiz a sandália, ainda sobrou um pedaço, que são esses pedaços aqui, ó, aqui, ó, tá? Que eu vou fazer com esse molde que eu tenho aqui, gente, você pode fazer uma folha no molde à mão, tá? Junta a folha no meio e corta como se fosse uma folha, tanto faz. Ou faz um círculo, ou faz um quadrado, ou faz um hexágono. Eu, como tenho essa régua, eu vou colocar aqui, ó, atrás uma manta e vou fazer aqui, ó, os porta-panela quente. Gente, que eu vou aproveitar todo esse tecido aqui, gente, e vou botar esses porta-panela quente pra vender, posso botar o par a 10 reais, 15 reais pra vender, tá? Então, gente, é reaproveitamento mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um tecido aqui, um tecido de forro, ou faço assim, ó, ele dupla a face, dobro aqui no meio, ó, coloco aqui, ó, e ele tanto vai ser de um lado patchwork quanto do outro lado patchwork, tá vendo? Aqui eu não sei se vai dar pra fazer, deixa eu ver aqui se vai dar pra fazer. Posso fazer uma folha menor, ó, aí vai ficar uma folha bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Mas também posso fazer. Então, vou colocar a manta aqui. Bem, turma, eu coloquei essa aqui, a manta R2, porque ela tem cola dos dois lados, tá? Então, já passei o ferro, ó, tá fixa. Agora eu vou fazer um quilte aqui. Gente, vocês fazem um quilte aqui, ó, vocês podem pegar aqui a linha e passar, fazer um quilte caminho de bêbado, fazer qualquer coisa ondulada, só pra segurar a manta no tecido, tá bom? Bem, turma. Fiz caminho de bêbado, ó, tá? Porque pega de um lado, pega do outro, tranquilamente. Vou pegar aqui o molde agora da folha. Eu tenho que deixar aqui, pelo menos, meio centímetro aqui do lado, tá, gente? Ó, vai ficar uma coisa assim meio esmirradinha, aqui, ó, nesses quatro cantos aqui, mas é isso mesmo que vai ficar, tá? Ó, peguei a caneta comum, ó, caneta comum, e vou fazer aqui a folha, tá? Pegando aqui, ó, meio centímetro aqui de cada lado, e agora eu venho aqui, ó, e desenho a folha. Depois disso, gente, é só recortar, tá? Você recorta, e vai passar o viés. Fez, ó, tá desenhado. Gente, não corte, não corte isso com a sua tesoura comum, tá? Vai deixar aqui, ó, meio centímetro de distância, ó, da linha que você fez. Tá? Ó. Se você quiser cortar em cima, gente, também pode, tá? Eu aqui não passei uma costura, porque já tá quiltado. Então, não precisa passar costura em cima da linha. Ó. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer saber dos meus moldes? É só acessar aqui embaixo, minha calculadora de precificação, tá? Eu dou preço tudo nos meus produtos com a calculadora que eu mandei fazer, tá? Ela é um... Ó, aí, ó. Tá vendo? Ela é um programa do Excel, tá? Ela calcula certinho quanto você tem que colocar na sua peça. Quanto você gastou de material. Querendo, é só acessar aqui embaixo. Agora, gente, eu escolho o viés. Eu posso fazer o viés da cor que eu quiser, porque é colorido, tá? E, ó. Posso botar aqui o viés da cor que eu quiser. Sem problema nenhum. Como é que coloca o viés? Gente, dobra aqui no meio. Gente, fácil e rápido de fazer, né? Porque a gente tá fazendo coisa barata, então não dá pra perder muito tempo fazendo isso, ó. Escolhe aqui a parte mais reta que você conseguir. Encaixa e vem passando, tá? Pra você finalizar aqui, gente. Você vai... Você começou aqui, não foi? Começou aqui. Aí você vai finalizar, ó. Você vai transpassar aqui pra cima, tá? Aí você vai vir fazer uma dobra aqui e fechar aqui, ó. Pronto. Tá feito. Aí tá feito o nosso porta-panela quente de aproveitamento. Tá? Então eu vou botar o viés e já mostro pra vocês como é que vai ficar esse babado aqui, tá? Não acho que vou botar esse verde, não. Vou botar outro. Tá bom? Então é isso aí, gente. Reaproveitamento do reaproveitamento do reaproveitamento. E precinhos... Pois bem, eu já tinha mostrado lá no início como é que ficou, né? Coloquei, ó, o viés azul, né? Pra dar um... Um tchan. Pode colocar aqui, gente, uma alcinha, tá? Eu esqueci de colocar, mas você pode colocar aqui uma alcinha pra você pendurar na parede. Tá bom? Então bota aqui uma alcinha aqui. Faz assim, ó. Decidinho de 10 por 5. Dobra ele, tá? Faz tipo um viés. Passa e depois você, antes de colocar o viés, coloca por baixo. Tá? Coloca aqui. Quando você for costurar aqui, vai ficar preso aqui a alcinha. Eu vou tirar esse pedacinho aqui e vou colocar uma alcinha aqui. Tá certo? Então, gostado, né? Então já sabe. De 7 a 10 reais, tá bom? Esse preço vai ser ótimo. Porque você tá aproveitando. E isso sai igual a água. Tá bom? Isso aqui porque é reaproveitamento. Então as pessoas vêm ali, ó. Então sai muito. Então agora eu só tô dando vídeo pra vocês de, ó, de como fazer um dinheirinho. Quero mandar um beijinho pra Joana de São Luís do Maranhão e pra Nazaré Maria de Manaus. Beijinho lindo no coração de vocês, tá bom? Obrigada por me acompanhar. Gente, não deixa de dar like, não deixa de se inscrever, não deixa de, ó... Eu quero meu sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Tá certo? Me segue nas redes sociais porque lá eu posto tudo primeiro. Gente, quem quiser meus cadernos de molde é só acessar aqui embaixo que tem meu telefone, tá? Pra vocês adquirirem, eles têm online onde você imprime ou o impresso que eu mando já prontinho pra você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui! Mas eu volto!